Uma cobra de 5 metros foi capturada ali próximo à ponte José de Sousa, entre Trizidela e bairro da Germenha. No momento que a cobra foi capturada, ela estava agarrada em um cachorro, querendo devorá-lo. Mas as pessoas que estavam ali próximo acabaram capturando a cobra e arrastada até o bairro da Germenha, onde foi feita a sua exposição para os moradores ver o tamanho da cobra, que media mais de 5 metros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL